Este programa tem uma produção em direção de Darlan Medina, direção geral de Edizio Lima, e a apresentação é minha, Medina Jazad. Muito obrigado você que acompanha o nosso programa também pelo YouTube, né? Você que assiste o nosso programa através da rede YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Vamos ao primeiro caso no programa de hoje. Este programa tem uma produção em direção de Darlan Medina, direção geral de Edizio Lima, e a apresentação é minha, Medina Jazad. A polícia deixa a viatura para lavar em um lavajado. Você vai ver o que aconteceu. O lavador de carros, ele adentra na viatura, vai até a entrada da garagem do Lava Jato e dá uma entradinha com a viatura e vem e para em frente de um imbecil que está com o celular filmando. E ele diz, é a primeira vez que eu ando no banco da frente da viatura. Pô, esse é um gozador, esse é o lavador fanfarrão, né? Veja, eu disse, isso vai dar rolo. De fato deu rolo. Ele diz, postou na rede YouTube, dançou, lavou a viatura para ele ir na traseira da viatura limpinha até a delegacia de polícia, explicar para o delegado de plantão por que que ele estava zoando na viatura. De brinde, ele leva mais dois com ele. O que estava de passageiro, ele seria o soldado, né? O motorista. Do lado dele deveria ser um sargento, um tenente. Quem estava filmando deveria ser o capitão, não é isso? Os três foram parar na DP e explicar para o delegado de plantão qual o motivo da gozação. Puxa no vídeo, Darlan. Veja lá o que aconteceu com o lavador de viatura fanfarrão. Taca, no vídeo. E aí, galera, desavisado! Primeira vez que eu sou do banco da frente, caralho! Senhores policiais da Rotam, da CPE, os homens de preto, me desculpem, principalmente vocês e para todos os policiais do estado de Jataí, do estado de Goiás, pela tremenda besteira que eu fiz. Estou muito arrependido. Eu quero pedir desculpa para vocês, principalmente, pelo que nós seis não foi certo. E eu estou arrependido muito e não vou fazer isso mais. Eu sei que foi muito errado, principalmente com a beada por vocês. Mas nem de qualquer um não vou fazer isso mais. Eu peço desculpa a todos os policiais do Jataí, o estado de Goiás, e vou fazer isso mais. Estou arrependido. Eu quero pedir desculpa, porque eu filmei. Eu fui errado em pegar o celular e filmar. Eu sei que nós não podíamos fazer isso, mas nós fizemos uma coisa errada, muito errada. Agora nós pagamos por isso. Eu quero pedir desculpa a todos os policiais dos homens de preto e a toda a polícia do estado de Goiás e da diversidade de Jataí. E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim pelas suas atitudes, porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazad, o homem. Verdade. Desculpa a todos os policiais dos homens. Desculpa a todos os policiais dos homens. O que é isso?